O que é o software livre? Aquele que pode ser executado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem restrição. A forma usual para que o software seja distribuído livremente é sendo acompanhado por uma licença de software livre e com a disponibilização do seu código-fonte. Exemplo de licenças de software livres GNU-GPL e PSD A filosofia sobre o software livre tem em conta a liberdade de inspeção e não o lucro. Por isso, um usuário que faz modificações no programa pode dar a toda a comunidade a possibilidade de se beneficiar das mudanças, mas caso queira, pode cobrar pelo seu trabalho. A liberdade de utilizar um software livre abrange qualquer tipo de pessoa ou organização, em qualquer sistema operacional ou em qualquer tipo de trabalho, não sendo necessário comunicar o uso a nenhuma entidade específica. Exemplos de software livre para o uso pessoal com grande distribuição Linux, o sistema operacional GNU-Linux, e GIMP, que é um editor de imagens, e o navegador Mozilla Firefox. Falando um pouco de história, foi no início dos anos 80 que Richard Stillman deu início ao projeto GNU, e logo em seguida a Free Software Foundation. De acordo com a Free Software Foundation, o software livre se refere à existência de quatro tipos de liberdade para os usuários do software. A primeira delas, a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Segunda liberdade, a liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para suas necessidades. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade. Terceira, a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o seu próximo. Quarta e última, a liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que todos se beneficiem. O acesso ao código-fonte também é um pré-requisito para esta liberdade. Um programa é software livre se os usuários têm todas essas liberdades. Então, você deve ter a liberdade para redistribuir cópias, seja com modificações ou sem, seja de graça ou cobrando uma taxa pela distribuição, para qualquer um, em qualquer lugar. Significa que, você é livre para fazer essas coisas sem que tenha que pedir ou pagar pela permissão, uma vez que esteja de posse do programa. Para perfeiçoar o seu aprendizado, vou indicar este primeiro vídeo. No vídeo, Stelman explica como as empresas controlam seus usuários que utilizam seus programas não livres, e, também, explica como nós, usuários, podemos recuperar tal controle. Já neste outro vídeo, que comemora um encontro anual, o Software Freedom Days, Stelman esclarece mais sobre software livre. Para acrescentar um pouco mais de conhecimento, recomendo que assista estes dois outros vídeos do canal Paulo Cretil, o link também estará disponível na descrição do vídeo.